Pois é, o Vitória empatou mais uma no ano. Ontem foi o oitavo jogo, oitavo empate em 15 jogos no ano. Na Copa do Nordeste, por exemplo, o rubro-negro segue sem vencer. O técnico Daniel Paulista, recém-chegado, preferiu ficar num camarote da Arena Batistão. E de cima, o novo treinador viu a bobeira da defesa logo com um minuto de jogo. Ed Carlos subiu livre para inaugurar o placar. 1x0 vitória. O segundo dos baianos só não saiu porque Genivaldo foi esperto na cobrança de falta do Matheus Rocha. Também na bola parada, o Confiança teve uma ótima chance. Negrete deu a casquinha e acertou o pé da trave. Flávio fez boa jogada pela direita, bateu cruzado. O goleiro deu rebote e Gustavinho foi travado na hora do chute. O Confiança continuou pressionando e do lado esquerdo, Gustavinho tentou o empate. De tanto insistir, veio a recompensa. Felipe Lima foi devolvado na área. O juiz marcou o pênalti. O próprio Felipe Lima pegou a bola. Mas Gustavinho chamou a responsabilidade. Disse, é minha garoto. Correu para a bola e guardou. Tudo igual no Batistão, um a um. Os donos da casa se animaram. Rafael Vila riscou de longe. No final do primeiro tempo, os visitantes ficaram com um homem a menos. Rodrigo Andrade foi expulso na falta sobre Felipe Lima. A torcida mal comemorou a vantagem numérica. Andrigo limpou o Genivaldo e tocou no cantinho. Dois a um. O time Sergipano buscou o gol do empate ainda no primeiro tempo. Não veio na cabeçada do Gustavinho. E sim na pancada do Felipe Lima no comecinho do segundo tempo. Dois a dois. Eu lancei de todas as minhas armas e tudo aquilo que eu tinha de condição de leitura de jogo para tornar a situação menos complicada. Porque a gente precisava muito ganhar, voltaria para o G4 e existia uma necessidade disso. Obrigado. Obrigado. O que é isso?